Vamos lá gente, agora é final, agora é final, 4x4 povo, olha que o placar ali em cima ali, está chegando ali, o calvete está ali em cima, 4x4, dá para ver bem o placar? Agora é negro, viu gente? Tem uma que a mãe acha que vai dar um infarto, meu Deus do céu, quem é a Arendt? A Arendt, quem é? A filha, a irmã da Buxinha, ah meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, a Buxinha está na sua casa agora, silêncio povo, silêncio, silêncio, silêncio povo, silêncio povo. Não, não está não, tem que ter silêncio. Lúcia Alves também está vendo, Sônia Lourenço, agora que vai se focar mais gente vendo a final, vamos lá. Mais 5 do Buxinha. Lúcia Alves, vamos, quem é mais? Agora vai ser Buxinha, essa vai ser uma, essa vai ser uma sacra, é assim povo. Mais um ponto do Buxinha. Dez pontos do Buxinha. Pegou uma bola de sítio muito boa, duas vermelhas abertas. Mais seis pontos do Buxinha. A tendência é de uma grande atacada em função das duas vermelhas estarem abertas. Vamos ver como é que fica agora. Mais um ponto do Buxinha. Ele está pegando a bola para matar na sequência, olha só. Deu muita força ainda. Matou mais seis, foi a 23. A mãe do Buxinha. Ah, meu Deus do céu. Esse cara relaxar, o jogo ensinou que é assim mesmo. É tenso, é um pouco nervoso, viu? A mãe do Buxinha? Vamos lá, mais um do Buxinha. Essa era a mãe do Buxinha. É. A mãe do Buxinha está aqui do lado, gente. Que loucura. E a Arendt, quem é a Arendt? A Arendt, quem é? A filha também. Meu Deus do céu, a família está toda aqui torcendo, gente. A mãe está aqui, a filha está lá. Que loucura. Mas faz parte, a decisão é assim. Cássia Nazário, boa noite. O Zé de Bona travou o teu, de Bona. Não pode travar, de Bona. Não pode travar, de Bona. Está tudo bem aqui ainda. Grande bola do Buxinha de novo, mais uma bola de Bromeira. E assim, gente, agora já enforcou o Ademir, tá? Já enforcou o Ademir. Obedeu na época que o futebol, quando eu tinha uma condição, nunca fiquei muito tempo no gravar. Faz parte, amigo. Faz parte, amigo. Mais sete do Buxinha, uma grande tacada do Buxinha até agora. Está com tacada de 37 pontos. E já tem a maior tacada da competição, com 70 pontos. Ajustou. Matou a bola dois também. Que coisa, né? Parece que aí os nervos voltaram para o lugar do Buxinha, viu? Mais três pontos do Buxinha. Quarenta, quarenta e cinco, quarenta e dois. Mais quatro pontos do Buxinha. Quarenta e seis. Está na tacada, viu, gente? Está na tacada. Brick de quarenta e seis. Mais cinco pontos. Continua na tacada. Tiago Arenti, Barreto. Parente também, né? Linda a bola, linda a bola. Uma bola espetacular. Tracada espetacular. Trancou com a xeira, gente. Trancou a parede. Tracada espetacular de Buxinha. É isso que ele é. Ele é assim, ó. É assim, né? É assim, né? É assim, né? E aí, né? E aí, gente? E aí, gente?